Olá, 12 de julho de 2019, hoje faz um ano que eu lancei esse livro aqui, Rua Sem Saída, pela editora Patoar e queria agradecer demais a meu editor Eduardo Lacerda e a todos da editora, Ricardo Escudeiro pela preparação do livro, Leonardo Matias por essa bela capa e a programação visual. Agradeço também muitíssimo a meu amigo e grande artista, Jô Oliveira, que fez esta foto aqui e as outras fotos de divulgação do livro, a todos os amigos e parentes que compareceram ao lançamento no Rio de Janeiro, no Espaço 8,5 e também em São Paulo, na Livraria Patoscada. E é isso, continuem a acompanhar meus vídeos no meu canal no YouTube e também no Facebook, no Instagram, vem novidade por aí. E agora, comemorando esse um ano de lançamento do Rua Sem Saída, eu vou dizer hoje o poema que se chama Sonetos na Barão da Torre, que é um poema, na verdade, dedicado a meu avô paterno, que fazia sonetos, embora não fossem sonetos sempre metrificados, éramos sempre poemas com duas quadras, dois terceiros, a moda dos sonetos italianos. E eu pensei, então, numa conversa imaginária com ele, num ambiente ali do último endereço em que ele morou com minha avó, que era exatamente o edifício em que ficava a famosa cobertura do Rubem Braga, na Rua Barão da Torre, cobertura frequentada por Vinícius de Moraes e tantos outros. O poema, então, se chama Sonetos na Barão da Torre e diz assim Recordo mesmo a rua, ah, a Barão da Torre, o prédio era o da cobertura onde nunca estive, porém perdura na memória da minha emoção. Creio mesmo que faço uma mistura em baralho e muitas lendas de então, que me levam agora pela mão e me apertam o peito de ternura. Só de imaginar, no elevador, o avô cumprimenta por cortesia o vizinho Rubem Braga. Bom dia. Vê o Vinícius pelo corredor, entra em casa, faz sua poesia. Não tinha quem dizer o que sofria.